Oi filhos, tudo bem? Eu já tomei meu banho. E hoje eu vou tentar transformar na Enid. Gente, a Maia disse certo. Tá um pedido muito, muito, muito. É, tá todo mundo comentando no vídeo da Vandinha que a Maia fez. Gente, lembrando, a Maia não é a Vandinha. A gente só botou uma fantasia e fez um short, certo? E da Enid, a gente vai tentar, primeiro que a Maia tem cabelos pretos, né? E a Enid é loira, mas gente, a gente vai tentar ficar o mais próximo possível da Enid. E a Enid é o quê? Colorida. A Enid é arco-íris. Então, o que a gente separou aqui? Uma roupinha, ó, de unicórnio. Toda cheia de brilhinho aqui, vou mostrar pra vocês. Olha esse brilhinho, olha o brilhinho. O unicórnio tem brilhinho, olha. E é bem felpudinho, ó, igual... E a blusinha também tem brilhinho. É estilo que a Enid usa, né, ó. A Enid não usa esse felpudinho assim, ó. Ela usa a roupa da escola. Da escola também, mas tem um casaco rosa que ela usa. Então, ó, aí além disso, a Maia vai botar essa bolsinha também, que é rosa. Vou botar minha carteira aqui dentro. Hum, a carteira. Então, ó, a gente... A carteira do Linguim combina bastante com a Enid. É, então a gente vai fazer uma transformação. E já já a gente volta com o look que a gente vai tentar ficar mais próximo da Enid. Pra gente fazer o short que tanto estão pedindo lá. Não, eles querem um vídeo. E o vídeo e vai fazer o short também, aproveitar. Eita, Maitê. Então, a gente já vai começar a transformação, fofinhos. Voltamos já. Desenrola. Bate. E vai pra... E olha quem voltou. A Enid. O que aconteceu aí, gente? Enid. O que é que a sua irmã está chorando? A Enid tem irmã. Não, mas deixa eu botar um look aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar o look, gente. Olha, tá com as orelhinhas que a Enid usa. Olha a maquiagem rosinha. Gente, vocês não sabem o que tem. Ó, meia calça. A minha mãe, eu peguei esse espelho aqui, né? Pra quando eu quiser retocar a make. Aham. Minha mãe, a Enid. Peguei esse brilho labial das princesas. Uhum. Um brilho labial, um blázinho pra passar na... Nossa, a Enid tem tudo em cima da bolsa? Que é da minha amiga aqui. Tem isso daqui que vem com palitinho também. Brilhoso, né? Aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. E... Um batonzinho. Então vamos? Então vamos lá. Fofinhos, acabamos de chegar aqui na loja onde nós vamos gravar o short da Enid. Olha a Enid, toda pronta agora, ó. Tenizinho branco, meia calça rosa, saia brilhosa, make brilhoso. Mostra isso também. E a bolsa brilhosa rosa. E ainda tem, ó, o arquinho da nossa lobinha. Ela usa um arquinho desse, não usa? Não? Ah, então tá. Então vamos lá na loja. Aí, enquanto isso, a Maia vai olhando aqui. Papai, vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Você aceita. Cadê a Maia? Maia foi lá pra frente, gente. Você aceita comprar tudo que a Maia tocar? No caso, a Enid, né? E aí? Acho que os fofinhos não gostaram. Então tá. Maite, o que você acha dessa ideia? Você acha legal? Boa dia de legal, Sia Pieca. Então, gente, Mãe, olha, podemos começar a gravar daqui a pouco o short, tá? E aí, quando vocês vão dar uma olhadinha na loja... Kit Kat. Kit Kat. Ai, que legal. Acho que a gente vai levar, filha. Tá na promoção, ó. Leve cinco. Um, dois, três, quatro, cinco Kit Kat. Você gosta, né? Bota aí na cesta, papai. A Maia tá querendo. Ai, caramba. Nossa, bombom. É, bombom bonito, né? Ah, eu também acho que eu vou levar, Maia, porque tá na promoção, papai. Ela só olha com as mãos, né? É, vamos olhar com os olhos. Vamos olhar com os olhinhos, né? Nossa, vida. Nossa, olha esse aqui. Não vou nem mostrar, gente. Mas olha que legal esse aqui, esse celebration. Não, não é nada, não. É só um... Ah, eu acho que eu vou levar, então, esse, Daniel. Que tá tão bonito, olha. De jeito, é. Ai, e agora, Daniel? Vamos amarrar a bandeira. Que com a ideia? Vamos amarrar a bandeira. Ai, que bonitinho, filha. Pra gravar pra Enid? É, pra gravar pra Enid? Sim. Acho que eu vou levar também, Maia. Gente, não deu certo isso. Misericórdia, tem muito chocolate. Ai, que coisas fofinhas, né? Mas vai mandar. Ai, meu Deus do céu. Maia, você também vai querer esses, filha? Ah, então tá. Uma coisa colorida. Hello, que... Mas pode, ó, é leve 4. Você pegou só 3. Ai, olha, a Patrulha Canina. Ai, meu Deus do céu. Essa loja é grande, né, gente? Ai, Daniel. Eita, mãe Tê. Toma um saquinho pra você, ó. Toma. Pra você segurar. Fala, fofinhas, eu também. Se eu toquei, eu tenho que levar, tá? Ai, ai, ai. Ai, que lindo, né? Você gostou desse? Vai cair, você vai tirar de baixo. Vai ser igual do Jenga. Vai ser igual do Jenga. Tirou, vai cair tudo. Tira aqui, filha, ó. Não vai, Daniel, tá cair. Ah, então tá, né? Ai, gente. Tô achando melhor de começar a gravar da Enid, hein? Não, tá muito legal. Tá muito legal? Vamos gravar da Enid. Você não quer dar a mão pro papai, não? Dá a mão pro papai. Não, você pode se perder. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Ai, meu Deus do céu. Aqui, vamos dar a mão pro papai. Tá bom. Ai, isso dá a mão pra mamã. Dá a mão com as duas bolsinhas. Que bonito, você achou bonita? Amor carioca. Ai, e a mão pro papai que você tem que dar. Ah, gente do céu. Misericórdia. Ih, ó, a cestinha encheu. A cestinha já encheu, filha. Agora a gente não pode mais olhar nada. Não tem problema. Gente, então é o seguinte, Maia. Vou falar um negócio pra você. Deixa eu te contar uma coisa, Maia. Olha, tudo que você tocou, a gente vai ter que levar. E agora... Não, mas olha só. Acabou o tempo. Já acabou, já acabou, já acabou. Gente do céu. Mostra aqui, mostra aqui pra ele. Mas agora já acabou o tempo. Não, agora é sério. Papai, acabou agora, né? Agora acabou. Gente, era só pra gente gravar da Enid. Olha isso. Papai, e aí? E aí, vamos fugir? E aí, vamos fugir. Sai correndo. Sai correndo. Fofinhos, agora, olha, a gente vai parar o vídeo por aqui, porque a gente vai gravar o da Enid, que vocês tanto pediram. E a gente vai gravar aqui na Americana, comprando alguns doces também, pra Maia, que vai virar Enid. Que, na verdade, é Enid que virou Maia, ou a Maia que virou Enid. Lembrando, fofinhos, é só uma brincadeira. A Maia não é Enid, e a Enid não é a Maia, é claro. E a gente tentou fazer um look, ó, mais próximo da Enid. Olha o look da Maia, ó. Então, Enid, o que você vai falar pros seus fofinhos agora? Tchau! Mas antes da tchau, tem que deixar um like, se inscrever no canal. Beijos, tchau! Tchau, Maite, tchau, produção. Tchau, papai. Mas já acabou. Mas olha que bonitinho. Ah, tá muito fofinho esse mesmo. Pena que a magia acabou. Vai, olha aqui pra mim, ó. Mostra o fofinho. Que fofinho, gente! Então, tchau, Enid! Tchau, pessoal!